Eu prestei o curso de administração pública por conta de eu sempre gostar das matérias de humanos no ensino médio. Logo no primeiro ano eu já descobri o propósito do curso, o embasamento político que ele oferece para a gente e desde então eu passei a adorar o curso. Eu recomendo, a administração pública é muito importante, é por meio dela que a gente consegue oferecer melhoras ao bem-estar comum.